Salve! Mais um dia, mais um vídeo! E o vídeo de hoje era pra ser a parte 2 dos banners de 2024. Infelizmente, não deu pra eu trazer a parte 2 hoje, porque segunda-feira eu tive que sair e eu fiquei quase o dia todo fora de casa. Então não deu tempo de eu gravar e editar. Se você tá perguntando se realmente era uma coisa demorada, saiba que eu tive que ir no banco. Ir no banco demora até pra você pedir água, né, capô? Então eu gravei esse vídeo aqui rapidinho e editei ele também sobre a história do porquê que a Melusine já estava na minha conta antes mesmo do gacho apago. Porque obviamente que eu, que não sou nem um pouco em George Melusine, porque carambas, eu teria uma Melusine na minha conta antes mesmo do gacho apago, que vocês já sabem que ela veio no meu gacho apago e eu tenho agora em P2, né? É aqui nesse vídeo onde você vai entender isso. E bora que bora! Então mais tarde, no mesmo dia, eu tava na causa do Discord, fazendo graça, e o pessoal que tava na causa junto comigo a todo momento, falando Ô, para com isso aí, tu tá se sicando, vai dar uma merda, porque você não tá chato. Aí eu virei pra eles, e se não der merda? E eles viraram pra mim, e se der merda? E se der merda pra caralho? Então eu naquele momento, dentro da minha cabeça, que imaginava que tinha feito a Melusine vindo tantas vezes pra mim, é eu tá com medo dela? Então eu inflei o peito, falei, não vai acontecer merda não. E é que eu acabei de pegar uma Melusine na conta do Zanzo, é capaz que o Zanzo dê mais um multe ali e cate uma Melusine? E eu não. O Zanzo parou de falar. Virou pra mim. Então eu posso dar mais um multe, então? Mas Zanzo, você não tava sem SQ? Tipo, eu farmei na tua conta pra dar os singlesinhos lá? Não tem problema não. Eu farm aqui pra dar um multe. Então a gente entrou num consenso, onde caso ele desse um multe e não catasse porra nenhuma, eu tinha que dar um multe também, pra ser a troca equivalente. Então ele deu um multe, catou porra nenhuma, e eu naquele momento, cagado de medo, né? A coragem pegou duas malas, viajou pra Acapulco, eu tinha que dar um multe. Então eu entrei na minha conta principal, que era a única conta que tinha SQ no momento, já que eu tinha feito graça e piada, até dizer chega com o banho da Melusine, dando multezinho em conta secundária, só de graça, pra provar que ela não ia vir. Então eu tive que dar um multe na principal. Eu dei um multe, veio uma carta brilhante. Só que não era nem Percival, nem Melusine, mas sim uma Circe. Obviamente, fiquei muito feliz, não catei Melusine, porém não catei Percival. Mas é melhor do que ter catado uma Melusine. Então eu fechei a transmissão, e fiquei conversando com o pessoal da Cal. Só que dentro da minha cabeça, ficou matutando ali. Pô, cara. Pô, eu levei esse pico de quatro estrelas. Era pra eu ter o Percival, mano. Se eu tivesse o Percival, aí ia acabar essa putaria. Ia comer, tá tranquilo, Percival, gosto da geladeira. Pô. Dá mais um multezinho aqui, só no silêncio, ninguém vai saber, não. Então eu dei um multe, aí brilhou New Servant. Você acha que era um Percival? Uma Melusine? Não, era a porra de um cavalo! Na hora que eu vi o cavalo na minha tela, eu acho que eu nunca senti um mix de emoção tão grande, igual naquele momento. Porque o cavalo tinha acabado de me ajudar a não levar a Melusine pra casa. Então eu olhei pro cavalo, falei, pô, cara, valeu, mano. Valeu aí, Shang Yu. Mas ainda vou continuar dando uns pega na consórcio, eu quero mais que você se for. Eu juro pra você, viu, Shang Yu, se você me dá spook na ProtonMames, eu mato toda a sua família. Me exaltei, peço perdão. Então após ser catado o Shang Yu, eu fechei a fábrica, fechei o jogo, tirei da minha cabeça essa ideia de catar um Percival, e os dias continuaram tranquilamente. Até chegar o Voodoo, e botar o dinheiro na mesa, vai falar que é ele que manda nessa porra aqui. Porque o maluco doou duzentão pra mim no Pix pra eu rodar na Melusine. E aí eu tive que rodar, né? O cara pagou, eu vou ter que rodar. E o mais impressionante é que ele chegou no chat da live já falando, tá preparado pra rodar? Porque toma o dinheiro aí. O cara jogou dinheiro na minha cara como se fosse uma luva de box e pediu pra eu rodar. Muito obrigado pela doação. Então eu tive que dar os dois multis que o Voodoo tinha acabado de pagar. Eu dei o primeiro multis, barra mínimo. Veio nada. Eu tinha escapado, já que eu tenho a mania de escapar o Roll, então todo mundo no chat falou, pô, mano, escaparão, pô, dinheiro do cara, não sei o quê. Falei, não, então beleza. Não vou me escapar o segundo multis. E aí eu dei o segundo multis, cuendo as unhas de nervoso, já que, sério, eu não aguento ver Roll sem escapar. Eu não aguento mais. Isso me traz tantas lembranças ruins que eu não quero lembrar. Então eu dei aquele multis, barra mínimo. Veio porra nenhuma. Então, tranquilo, pagaram 200 conto, levei um soco de dinheiro, mas tudo bem. Não peguei meluzinho, não peguei percival, está tudo tranquilo. Novamente, deixando os agradecimentos aqui ao Voodoo. Muito obrigado pela doação, meu querido. Então se primeiro eu tinha levado o soco de dinheiro do Voodoo, eu levei o especial do Akuma uns dias depois. Já que eu acordei, fui pegar o meu café e abri meu celular. Quando eu fui abrir meu celular, simplesmente o cara me enviou 500 conto pra eu rodar na Melozine. Eu juro pra você que eu não acreditei. Só que tava lá. 500 conto. E ele ainda mandou a mensagem. Isso é pra ajudar você a catar a sua melozine. Caso você não cate, eu vou mandar mais. Então, boa sorte. Esses dois momentos foram os únicos dois momentos da minha vida onde eu recebi dinheiro fácil. Por que que esses dois momentos pareciam que eu tava sendo ameaçado? E eu só não vou falar o nome do cara que doou os 500 reais porque eu não tenho o nick dele nem do YouTube, nem da Twitch, nem do Discord. Eu só tenho o nome de verdade dele. E eu não sei se ele quer que o nome de verdade dele apareça, né? Eu só sei que provavelmente ele tá vendo esse vídeo e provavelmente ele tá rindo muito da minha cara. Provavelmente não, eu tenho certeza. Então eu tive que abrir a live e rodar os cinco moots que o cara tinha apagado. Sem esquipar. Então, foram os longos e longos 20 a 15 minutos mais dolorosos da minha vida. Porque não vi a porra nenhuma. Não veio um Percivalzinho. Um Percivalzinho. Você tem noção que eu dei uns sete moots nessa desgraça desse banner sendo obrigado e eu nunca catei um Percival. Eu já tava definhando na live pedindo por favor que viesse um Percivalzinho. Apenas umzinho só. Eu não tava nem pedindo muito. Então acabou os moots que eu era obrigado a dar e não veio porra nenhum. Todos eles veio tipo bar mínimo duas CS três CS nossa incrível mas não veio o Percival. Graças a Deus não tinha vindo nenhuma meluzinha. Só que depois de dar sete moots naquele banner sendo obrigado e não ter catado o Percival uma coisa eu tinha colocado na minha cabeça. Mas essa porra desse Percival vai vir pra ver a cor dele querendo ou não. Porém eu tinha vídeo pra um caralho pra editar naquele dia então eu não tinha tempo pra farmar. Então eu virei pro Zanzo falei Zanzo vamos fazer o seguinte tu pega a minha conta aqui e tu farma pra dar multi ou tacar single pra ver se tu consegue pegar o Percival. Beleza? Zanzo virou pra mim falou beleza só passa o código aí pra eu entrar passei o código ele entrou na minha conta eu desliguei o PC e passei o dia todo editando. Cheguei de noite Zanzo virou pra mim falou olha eu fiz todas as frequências que tinha pra fazer todos os rank up não consegui catar o Percival. posso upar boneco pra tirar esse que pra fazer isso? Eu já tava bem com a cabeça mais calma com a cabeça mais no lugar virei pro Zanzo falei não precisa não já valeu aí por ter farmado isso daí acho que eu vou ter aceitar que aceitar que meu Percival só vem na base de Spook mesmo nunca vou conseguir pegar um Percival sendo que ele é o servo que tá em hate up já loguei na minha conta de volta e fiz lá o evento de Tunguska desci a conchicar na porrada um monte de vezes fiquei rico de QP rico de QP entre aspas já que como eu vou catar apenas um servo no próximo ano pra mim eu tô rico de QP tem um momento onde eu entrei na minha conta e apareceu Artória Pendragon o audience e a tela de início Artória Pendragon você sabe como é que eu sou né meu maluco das ideias eu olhei praquilo e falei mano se isso aqui não é símbolo de sorte eu não sei o que que é eu coloquei até aqueles 3SQ aquela migalinha que eu tava por conta de ter terminado Tunguska e dele um singlezão no banner da Meluzina ciclo se repete de novo de novo e de novo o que eu fico mais impressionado é que a conta tava na mão do Zanzo e o Zanzo é muito mais sortudo do que eu e essa desgraça não veio na mão dele ela esperou pra vir pra vir pra mim pra eu rodar e ela vim e aí se repetiu de novo essa desgraça desse ciclo sem fim e o pior pra piorar a situação antes de eu rodar no Gachapago eu tinha feito a promessa caso eu catar qualquer boneca NP2 eu sou obrigado a deixar ele lá o 120 que o que tem a gente sabe a gente junto vale mais que sem medalha Se ele só fala e provar que te ama e se importa Nunca tá na volta, ele te ignora Vem que a gente troca